Olá, nós iniciaremos essa disciplina de metodologia da pesquisa fazendo uma breve introdução sobre a pesquisa. Então, em linhas gerais, o que é pesquisa, o que pesquisar, quais tipos de abordagem de pesquisa que nós escolheremos. Então, para que serve a pesquisa? Nós podemos intervir com os indivíduos no escuro? Quais ações que nós optaremos com os indivíduos? Que atitudes nós tomaremos na gestão e saúde? Quais caminhos nós percorreremos? Então, se eu não sei o que está por trás de cada uma dessas possibilidades, eu preciso ir para a literatura e ver o que ela tem já parecido, que resolva esse meu problema, para não agir no escuro. Isso para economizar recursos públicos, otimizar os recursos que nós temos, evitar maus resultados e otimizar a eficiência da nossa equipe de saúde. Então, qual o caminho que eu seguirei? Certamente, aquele que me diz que já tem resultados mais favoráveis, mais certeiros. Então, eu não vou agir no escuro. E a pesquisa é quem produz esse conhecimento. Então, seja numa pesquisa teórica, documental, de outros pesquisadores que já fizeram as suas pesquisas e nos trazem esse conhecimento, ou algum problema muito específico da localidade onde eu estou inserido em que eu vou pesquisar, para então ver qual caminho que eu vou tomar. Então, o que é ciência? Definir o que é ciência é um grande desafio. Tanto que muitos cientistas consideram que é uma discussão insolúvel. E em termos gerais e bem sucintos, ciência é conhecimento. Mas será que todo conhecimento é científico? Nós temos o senso comum, religioso e filosófico, e nem por isso são científicos. Então, o senso comum é algo que eu acho, ele é empírico, religioso, filosófico. É uma percepção do pesquisador no meio em que ele está inserido. Mas não que teve um método científico por trás disso que me trouxe resultados concretos. Então, o conhecimento científico, ele resulta de pesquisa metódica e sistemática da realidade dos fatos. Então, o método por si só, ele é uma forma de proceder ao longo de um caminho. Então, por exemplo, uma receita de bolo. Existe um método para fazer. Então, eu tenho lá os ingredientes e eu tenho um modo de preparo. Não é um método científico. É um método para se fazer uma receita de bolo. O método científico é um conjunto de etapas ordenadamente dispostas dispostas a serem vencidas na investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar determinado fim. Então, eu tenho uma metodologia mais robusta em busca de uma verdade. E ela pode ser de abordagem qualitativa, quantitativa ou quantiquale. A mistura dos dois. E nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas abordagens. Para vocês se identificarem, às vezes, num perfil. Ou identificar um problema da localidade que vocês estão inseridos. Que vocês gostariam de obter respostas. E tentar identificar em qual dessas abordagens que esse problema de pesquisa está inserido. Ou se você não tem um problema de pesquisa. É qual método que você tem mais afinidade. Que você gostaria de desenvolver uma pesquisa em qual dessas abordagens. Então, a qualitativa, ela tem um caráter subjetivo. Pois o pesquisador é quem interpreta os dados realizando juízos de valor. Então, o pesquisador, ele pode, ele vai estar em loco. Mas ele pode só observar. Ou ele pode interagir com aquela comunidade. Com questionários, entrevistas, questionários semi-estruturados, abertos. Gravação de vídeos, de áudios. E ele vai fazer uma análise, uma interpretação daquela coleta. Então, ela é mais pessoal. Diferente da quantitativa. Que tem um caráter objetivo. E se caracteriza pelo uso da estatística aplicada para análise dos dados. O pesquisador não interfere nos resultados. Que são aferidos numericamente. Então, aqui eu também posso ter questionários. Só que eles vão me dar uma escala. Diferente da qualitativa. Que, de repente, meus questionários semi-estruturados. Eles têm lá a opção sim, não, talvez. Ou nunca, quase nunca. Raramente, sempre, quase sempre. A quantitativa, ela vai me dar uma escala. Um resultado final. Um número que vai poder... Que vai me direcionar numa categorização desse indivíduo. Então, por exemplo, o IMC. Eu faço um cálculo. E ele vai me dar um número. Em cima desse número, eu posso categorizar. Se esse meu indivíduo está com peso normal. Se ele está com sobrepeso. Ou se ele está obeso. Eu tenho números. E eu não tenho como interpretar isso. Se não for de acordo com quem propôs esse cálculo de IMC. E essa referência para a população. Levando em consideração o peso e a estatura. E a qualitativa é a mescla das duas abordagens. Tendo uma parte qualitativa. E outra, predominantemente, quantitativa. Então, eu posso aferir. Verificar, mensurar esse IMC de uma determinada comunidade. E posso identificar que eles estão abaixo do peso. Então, eu vou fazer um estudo com crianças da minha região. E observei que eles estão subnutridos. E depois, eu posso fazer uma análise qualitativa. E tentar identificar o porquê que isso está ocorrendo ali. Eu posso usar questionários socioeconômicos. Que eles também vão me dar um score. E dados quantitativos. Mas eu posso ir mais profundamente na percepção do indivíduo. Porque, às vezes, é uma mãe que não está alimentando adequadamente. Ou não tem acesso à alimentação. Não sabe quais meios buscar apoio para ter uma alimentação adequada. Ou está enchendo aquela criança de calorias vazias. Porque ela acha que está certo. Às vezes, porque ela não tem recurso financeiro para adquirir. Ou porque ela acha que aquilo é o adequado. Não sabe como otimizar a propriedade dos alimentos. Está jogando a parte que é boa do alimento fora. E poderia fornecer para essa criança. Então, eu posso fazer uma observação dessa realidade. Com entrevistas abertas. Ou simplesmente observar o que está acontecendo. Então, eu tenho uma mistura aí de quantia e qualitativa. E com relação aos tipos de pesquisa. Então, essas três que nós falamos. Qual delas, quais delas eu vou escolher. Então, vai depender do problema que você pretende investigar. A pesquisa quantitativa. Ela considera tudo que é quantificável. O que significa traduzir opiniões e números em informações. As quais serão classificadas e analisadas. Então, eu tenho uma análise mais robusta. Preciso usar uma análise estatística. Alguma coisa que represente, né. Então, vou apresentar esses dados em quadros, tabelas, gráficos. A pesquisa qualitativa, não. Ela considera que existe uma relação entre o mundo e o sujeito. Que não pode ser traduzida em números. É uma pesquisa descritiva. E o pesquisador tende a analisar seus dados indutivamente. Então, por ser descritiva, eu vou fazer relatos. Relatório, escrita. Daquela minha observação. Eu não vou apresentar esses resultados de forma de tabela, gráficos. Ela é diferente. Ela é descritiva. E a quantiqualitativa é a integração das duas. Então, eu posso ter a representação em tabelas, gráficos. E também a parte descritiva. Vai analisar as particularidades dos grupos sociais estudados. E que possibilitem a generalização para o conjunto da comunidade. Porque, vejam. Aqui, na pesquisa quantitativa, geralmente eu tenho uma população maior. Porque o que eu encontrar com essa minha amostra, significa que eu vou encontrar em qualquer outra comunidade, em qualquer outra população que eu for intervir. Então, geralmente, recomenda-se, né, ao método adequado que faça um procedimento de amostragem, que mais adiante nós vamos falar sobre isso, os métodos de amostragem, para selecionar uma parte daquela minha população que vai participar da minha pesquisa, mas que ela represente o todo. Então, eu consigo extrapolar os dados quando eu tenho uma pesquisa quantitativa. A qualitativa, eu tenho um problema muito específico daquela região, daquela localidade em que eu estou inserido. Então, às vezes, a pesquisa qualitativa, ela se enquadra melhor nesse perfil. Quando eu quero investigar especificamente a minha comunidade. Então, por que isso acontece com todos os outros, mas não é o que eu estou visualizando aqui na minha comunidade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né. Os estudos têm mostrado que as cidades com maior IDH têm menores casos de COVID. Acredita-se que, pelo conhecimento, pela escolaridade das pessoas, tem essa relação inversa. Aqui em Guarapuava, por exemplo, nós temos uma região com IDH baixo, comparada ao restante do estado, mas também números de COVID baixo. Então, o que está explicando isso? Que não é o que tem se mostrado no Paraná e Brasil afora. Que aqui em Guarapuava, essa relação inversa, ela não acontece. Nós temos um IDH baixo e também baixo número de COVID. Então, o que será que está acontecendo aqui que justifica isso? Claro, é ótimo para nós, e a gente tem algumas hipóteses aí que, de repente, é uma estrutura da rede de atenção à saúde, a gestão que está bem estruturada e que está fazendo com que esses casos não aumentem. A gente tem uma rede de atenção, uma gestão bem estruturada aqui no município e, de repente, é isso. Então, nós precisamos pesquisar se existe essa relação, né? E, muitas vezes, eu posso fazer uma pesquisa até documental, analisar a questão de quando que saíram decretos de isolamento social, de uso de máscara, que foi antes que outras cidades, e talvez por isso, né, esse número esteja baixo, ou é porque a saúde, ela está descentralizada e os casos de COVID, eles estão sendo atendidos no próprio território, tem um call center bem estruturado, então, o que será que aconteceu aqui em Guarapuava, que mesmo com o IDH baixo, nós temos baixo número de COVID, né? Então, é algo muito local. E aqui, então, um quadro para destacar as principais diferenças, né, no estudo quantitativo, nós procuramos uma explicação do comportamento das coisas. No qualitativo, nós temos uma compreensão da dinâmica do ser, mais focado no indivíduo, numa comunidade em específico. O objetivo do estudo quantitativo é em cima de fatos, e do qualitativo em cima de fenômenos, comportamentos. Estabelecimento matemático da relação causa e efeito, e no estudo qualitativo, interpretação das relações de significado dos fenômenos. Os tipos de instrumento do estudo quantitativo são questionários fechados, escalas, exames, que me dá um score final e que eu posso comparar. E no qualitativo, o pesquisador com seus sentidos, entrevista, observação livre. Então, lembra, como eu falei antes, o estudo qualitativo, ele também, nele também pode ser usado questionários, né, ou formulários, e podem ser estruturados com opções fechadas de respostas, semi-estruturados, que compila tanto questões objetivas quanto abertas, ou livre. Aí o indivíduo fala aquilo que sente, a interpretação dele é de acordo com o tema que você vai pesquisar. Nem só porque eu vou usar questionários, é porque ele se torna quantitativo, depende da forma como eu estruturo o questionário, ok? Então, se eu vou usar, por exemplo, um IPAC, que é um questionário de nível de atividade física, ele vai te dar um score no final, e vai me dizer se o indivíduo é sedentário, moderadamente ativo, ou ativo. Diferente de um estudo qualitativo, que de repente eu só quero saber se ele faz exercício, qual exercício, uma frequência, mas sem interpretar, ou saber os motivos pelos quais ele se sente estimulado a praticar exercício físico. Então, eu posso dar alguma relação das possibilidades de resposta, ou deixar livre para que ele diga o motivo pelo qual ele se sente estimulado a praticar atividade física. Mas vejam que o objetivo é diferente desses questionários, né? Então, provavelmente eu teria questões, formulações de problemas de pesquisa diferentes. ou eu posso fazer um estudo quanti quali e ter as duas opções, né? Eu primeiro quero saber qual que é o perfil de atividade física daquela minha comunidade, e depois compreender quais são os fatores que estimulam ou não ele a praticar. Porque às vezes ali vai me dar situações de falta de acesso, né? Falta de pista para uma caminhada, falta de parque, o risco de caminhar na rua, falta de acesso a uma academia, falta de recurso financeiro, ou falta de incentivo da prefeitura de programas nesse sentido. Então, isso nos dá um norte para quais caminhos que a gestão em saúde vai tomar. Ah, eu pesquisei isso, a minha comunidade sente essa necessidade, então vamos investir nisso, naquilo, então dá direcionamento aos gestores de saúde também. E o perfil da amostra, então, quantitativa é um número maior de sujeitos por técnicas de amostragem, como eu falei, para se tornar representativo daquele todo. E no estudo qualitativo são poucos sujeitos, porque eu quero uma parcela, eu não estou preocupado se o que eu encontrar ali ele vai extrapolar para outra comunidade, eu quero saber do problema local realmente, como que eu vou fazer para resolver aquele problema local. Então, aqui não tem essa preocupação de extrapolação dos resultados. E qual que é o melhor tipo de estudo? Seria um estudo documental, que eu vou fazer pesquisa em bancos de dados, em livros, em outros artigos, hoje, essa pesquisa documental, a gente já pode tirar um pouco dessa pesquisa de livros, né, mas em dados de internet, como eu falei antes daquele caso, quero saber se as medidas que foram tomadas no município de Guaracuava, elas interferiram para o menor número de casos, e isso pode ser uma pesquisa documental, porque são dados que eu pego na Secretaria de Saúde do Estado, dos números de Covid, então eu tenho um banco de dados com essas informações gratuitas, e eu tenho as portarias também disponíveis, publicadas nos diários, no diário oficial do município, do estado, ou no próprio site das prefeituras, então eu posso fazer essa pesquisa livremente na internet, não deixa de ser uma pesquisa documental, então vai depender do meu problema de pesquisa, ou vou fazer uma pesquisa experimental em laboratório, com ratos, em vitro, em vivo, ou vou fazer uma pesquisa envolvendo seres humanos, qual delas é o melhor tipo, qual que eu vou fazer, tudo depende do meu problema de pesquisa, então qual é o seu problema, e daí nós vamos verificar qual que é a melhor abordagem, e qual é o tipo de pesquisa que se aplica ao seu estudo. Então a escolha do tipo de estudo depende do problema de pesquisa que se quer resolver, da teoria que sustenta a análise, dos objetivos da pesquisa, entre outros fatores. E de onde vem esse problema de pesquisa? Então vem de uma observação de um problema local, muitos de vocês estão envolvidos na gestão de saúde, atuando na área, então qual que é o problema na localidade onde vocês estão inseridos? Qual que é o problema de saúde que existe lá e que vocês podem contribuir a resolver por meio da pesquisa científica? Problemas não respondidos na literatura, então eu li um artigo, vi um estudo, li um livro, e me chamou atenção, tem alguma coisa que falta casar aqui, alguma informação que eu não encontrei na referência. Então problemas não respondidos e muitas vezes nos artigos eles já dão essa deixa do que eles não encontraram como resultados para estimular novas pesquisas nesse avanço. Ou o interesse do próprio orientador em determinado problema de pesquisa, às vezes conversando com outros gestores, tem outros problemas e você vai se despertando para isso, então dessa conversa com outros profissionais também. Então qual que é a peça que falta no quebra-cabeça aí do seu problema na sua gestão em saúde? Para nós chegarmos a uma solução desse problema de saúde. Então as etapas de pesquisa, elas começam com essa fase exploratória, você está inserido num serviço ou você mesmo enquanto indivíduo daquela comunidade tem um problema e você observa que aquilo é um problema maior, que envolve de outras pessoas, é um problema da comunidade, começa a explorar o campo onde você está inserido e vem esse problema de pesquisa. O problema de pesquisa ele é feito em forma de pergunta, então você pode fundamentar, justificar, mas qual é o problema de pesquisa? Então uma pergunta, que é o que você vai usar como norte para responder isso no final. vai construir hipóteses, então os casos de COVID em Guarapuava não aumentaram porque nós temos uma rede de saúde bem estruturada ou porque nós temos um IDH alto, a gente sabe que não é o caso perto de outras cidades, mas poderia ser uma hipótese, ou nós temos um call center que funciona, uma telemedicina atuante e as pessoas não precisam se deslocar, nós tivemos medidas de isolamento e proteção de controle e propagação da COVID publicadas antes que outros municípios, medidas que de repente fizeram que esse número de casos não elevasse, então eu vou construindo essas hipóteses e vou investigar para verificar quais delas que estão relacionadas a esse meu problema. Não é um problema nesse sentido, mas é a minha pergunta se transforma num problema de pesquisa. E vou fazer a elaboração do projeto de pesquisa, então qual o tipo, qual a abordagem de pesquisa, qual o tipo de procedimento metodológico que eu vou utilizar para responder esse meu problema, eu vou fazer análise de documentos ou eu vou intervir na sociedade, quem vai ser a minha amostra, o que eu vou coletar, como que eu vou interpretar esses dados, então tudo isso eu vou planejar no meu projeto de pesquisa, porque quanto mais tempo eu gastar aqui na elaboração, no planejamento do meu projeto de pesquisa, mais eu otimizo a minha coleta, menos intercorrências vão ocorrer na minha coleta dos dados, então eu consigo cumprir aquele meu cronograma e responder o meu problema de pesquisa. Eu dei um exemplo no vídeo de abertura que o projeto de pesquisa é como o projeto de uma casa, ele precisa estar bem desenvolvido para que a gente possa partir para o próximo passo que é a construção da casa em si. Aqui a gente faz essa analogia com o projeto de pesquisa, então ele estando bem estruturado, eu vou iniciar então a minha pesquisa. Vou determinar bem a minha seleção da amostra, quem são os meus participantes, e vou pedir as cartas de anuência, do serviço, para que eu possa participar, realizar a minha pesquisa naquele serviço, se for o caso de intervenção em loco, né, então seleção da amostra, vou partir para a coleta de dados, depois que eu coletei esses dados, vou analisar e interpretar esses dados, para transformá-los em resultados, e fazer a escrita do meu artigo científico, que é o passo lá do trabalho de conclusão de curso que nós vamos falar adiante. e divulgação desses resultados, ok? Então, aqui só uma charge, né, a gente não toma medidas sem saber o que estamos fazendo, né, então, ah, não sei manusear, vou tentar aqui, se é que meu paciente está ali ainda, né, então, uma sátira aí para a gente repensar da importância da ciência no nosso dia a dia, e esse conhecimento. E aqui, então, a era da segurança, tanta tecnologia, é claro que eu preciso saber operar esses equipamentos, e a sobrevida, ela aumentou tanto por conta da ciência e da tecnologia que foi produzida em torno dessa ciência. Então, para nós repensarmos que ações, que medidas, quais caminhos eu vou tomar na minha gestão em saúde, com os meus pacientes, faltados na ciência, para otimizar esses resultados. E aqui, um exercício final para vocês, observarem o campo de atuação que vocês estão inseridos, ou o contexto de saúde local, né, se algum de vocês não está atuando em saúde, na gestão em saúde, observem o contexto de saúde local, e tentem identificar qual é o problema de pesquisa que vocês querem trabalhar. qual abordagem de pesquisa é a mais adequada para esse seu problema de pesquisa. Então, abordagem qualitativa, quantitativa, ou a mescla das duas, a quanti e quali. Então, mesmo que você não esteja atuando no serviço de saúde, você pode observar e explorar esse campo onde você está inserido. Faça isso, verifique como você se sente em tentar ajudar a responder esse projeto de pesquisa, porque isso pode se tornar o seu projeto de pesquisa e o seu trabalho de conclusão de curso. Até a próxima aula. Tchau, 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 tchau.